Fala aí rapaziada, como é vocês? Bem? Espero que sim! Fomos encherados de homens trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez continuando aqui a nossa série de Berserk Millennium Falcon do Playstation 2 E bom mano, a gente tá na nossa reta final mano, creio eu Deixa eu ver aqui o último save Acho que esse aqui é de 11 minutos mesmo, 11 horas no caso E bom, nós estamos na reta final do jogo mano Estamos quase terminando, se é que esse daqui não é o último né Mas enfim, eu vou falar pra vocês que eu tô muito feliz de terminar esse jogo tá A Ascensão das Chamas Eu tô feliz porque assim, esse jogo aqui Ele é bom, mas assim, jogar no modo mais difícil Ele é difícil assim, nível frustrante sabe E esse difícil não é muito interessante cara E eu vou ser sincero pra vocês Ai mano, tá ali mano É ela mano, puta que pariu É a de estar realmente nos últimos capítulos Do jogo no caso Quem é essa tia no caso? Nossa, eu esqueci como é que esse jogo é alto velho Isso se dá por conta Mas enfim, vamos lá, vamos voltar pra mansão da árvore espiritual Ó, a Mestre estará nos esperando Beleza, o bosque da árvore sagrada Volte para a mansão Ó o Guts de... Regata Nossa, ver o Guts sem a capa é muito estranho mano Mas enfim, vamos lá Não sei pra onde eu vou ir É mais uma daquelas partes que... Ah, eu acho que agora é só pra... Acho que é daquelas partes de matar todo mundo Ah mano, não vou salvar não Tudo a respeito Deixa eu ver se realmente é Tô baixando a guarda não mano Só tô andando É, tá dando pra voltar velho Deixa eu ver aqui no mapa Não, o mapa tá mostrando que o objetivo é pra cima Eu esqueci de aumentar a velocidade do jogo Por isso tá meio estranho Bom rapaziada, agora sim 60 FPS Queria pedir a todos vocês Pra deixarem o seu like E se inscreverem no canal Link das redes sociais também estão aí na descrição Tô tentando ser mais ativo lá no Instagram Então se você quiser dar uma passada lá Não tem nem sangue ainda, mano Não ataquei ninguém Mas enfim Eu vou tentar resumir bem Principalmente os vídeos de Berserk, mano Tá rolando agora também a série de God of War 1 Sem upgrade nenhum no canal E tá bem insano, mano A gente acabou literalmente de começar a série Sem upgrades no Very Hard Imitando o Grande de Menor 11 Mano, sai da minha frente Na moral A gente realmente ia ficar à toa lá, tá ligado? Só enfrentando os bichos tudo Eu vou ser sincero sobre esse jogo aqui Ele é muito arrastado Ele é bom, mas ele é muito arrastado Ele é muito arrastado Ele é muito arrastado O que acontece? O que acontece? Eu estou com você? O que acontece? É porque ele ainda... Mas enfim Mano eu não entendo esse maluco Ele aparece no script scene Ele faz um bagulho muito foda E depois ele some Também não entendi Por que o Gun soltou um gritão Nossa Mas foi muito bonita a execução desse maluco Esse maluco literalmente parte no meio Esse aqui é mais grandão Mais grandão é foda Ele é maior Caraca o Guns mexendo a espada rapidão Caraca o Guns dando mortalzão O Guns vai ficando mais foda a cada momento Nossa agora a gente fica todo Todo fodidão Deixa eu ver, olha pra frente Não dá pra ver porque nunca para de ver inimigo Será que eu consigo eliminar todo mundo aqui sem Corre Guns Nossa O Guns tá aprendendo a arte Beyblade Eu queria me ver rapidinho Sem ninguém me atacar Mas não dá Deixa eu ver Calma aí rapaziada É o Guns tá Pode a gente andar devagarzinho O Guns carrega a espada todo cansadão Mas enfim Vamos lutar aqui Que eu não posso ficar Ah tão nada mano Os inimigos tão legal por enquanto Não quero muito pegar uma cena aqui Com esse grandão aqui Olha que bicho insano velho Vai Gustavo Nossa minha vida já desceu velho Agora que eu vi Vamos usar essa tiazinha aqui Isso aqui provavelmente é uma daquelas partes de ficar enfrentando inimigo infinitamente Ah velho Vai É eu morri É Guns acontece que não tá no nosso controle né Você é o último mano Só tem você na tela Normalmente quando Esse jogo aqui é bem difícil de acontecer Acho que foi o último Beleza Eu até pensei em meter um recheidizão mano Pra botar uns anti-aliasing e tal Mas enfim Ai velho Eu quero muito essa armadura Ah só pros magos então O pior Ó O mago é o caralho Tô brincando rapaziada Não seja um extremista nas coisas Tá O meio da conversa ali eu meio que caguei Porque eu comecei a falar Só peguei o contexto Mas assim O meiozinho ali Cara essa elfazinha ali não fala porra nenhuma né Ela só fala algumas coisas tipo Vai Isso aí Mas que diabos vieram fazer aqui Vou pegar um frame aqui do Gustavo Assim De costas Que ele é foda Nossa o bicho caiu de lado mano Que legal Eu esqueço que se eu Eu só passo daqui Se eu matar todo mundo Ah Acabou A gente ia falar com sua paz Se eu matar todo mundo Zodo Nossa e agora que é o final do jogo mano Agora que eu me toquei mano Nossa Grumbeld 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 É aqui que a gente libera realmente o Berserk velho Nossa Que foda Taca no dano Taca no dano Até agora ele não tá fazendo Nossa Então eu tô sem vida mano Então eu tô sem vida mano Morri Eu morri 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 não? Tá Eu vou fazer um state mano Só no início da luta Não vou ficar fazendo essas Viadagem de fazer vários states não Porque eu confesso que é meio paia Tá Faz isso daqui Tá Um Dois Três Quatro Cinco O negócio é que Bowser é aquela coisa né Será que ele toma dano do Muito pouco Ah eu defendi Tá Essa batalha aqui eu acho que ela não vai chegar no final dela sabe Porque a gente tá dando um dano ridículo nele O que faz em você Acho que não fez nada nele Na verdade ele não tá nem mexendo Olha se eu defendo tira um pouco menos do que tiraria normalmente Acho que agora vai Sei lá Mudar alguma coisa na nossa vida O jogo podia me dar um ponto de save né O dele não é um Não é um poderzinho É uma bomba que sai Pô agora o boss tá do nosso lado Pô esse boss aí era insano quando era contra a gente Guts já viu o que que O bagulho louco Ai mentira mano A nossa espada é bem mais foda que isso Eu sou um Eu sou perigoso Eu como perigo no café da manhã Esses bichos é muito bom Eles vão tudo Cadê ele Nossa Finalmente mano Finalmente mano Fico até emocionado Puta que paraios Vambora tiozão Que eu quero usar minha armadura Olha só Ah eu sei mano O que o que é que está acontecendo com essa armadura O momento que eu coloquei ela Ela coloquei minha dor E morreu Não, não é isso É mais como Eu não me importo mais O que é mais importante Do que é a dor É o simples Que está crescendo dentro de mim Nossa é muito bom o moveset agora Ah Grandioso Guts Olha o Guts fazendo um mortalzão Cara ele corre muito louco com essa porra Nossa gente Vira o Dante basicamente Olha ele dá um mortalzão assim na gameplay mesmo Só que não dá pra ver De tanta porra que tem na tela Vira o mortalzão aí Guts Guts Vira o mortal aí Ah não foi o mortal Mas foi o rasante Ah ele virou o mortal pra trás agora Agora ele virou o mortalzinho Mas ele virou na gameplay mesmo Solto aqui Aí ó Viu Pô muito insano Nossa senhora Que coisa deliciosa Velho Puta que pariu Agora o jogo recompensou tudo Na moral Essa armadura é insana demais Não vai aguentar o caralho Minha vida está cheia Quer dizer Agora está cheia Ah velho Na moral Estava tão bonito a gameplay Cara esse Guts aqui com a armadura Tá sinistro Vocês viram a pose que ele fica Fica igual o Frieza Nossa que armadura delícia Let's go of everything Olha o Berserk Ai meu Deus do céu Puta que pariu É o Batman Mano 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 Que jogo delicioso Agora recompensou tudo Eu nunca xinguei o jogo Eu vi Eu vi mano Armadura Berserk Reação Sim mano A gente é sinistro Agora nós ultrapassamos O limite da sinistreza Na moral Pode vir mano Calma agora Agora sim Estamos prontos Eu só queria upar mais o Guts Vem cá seu merdinha Ah vai ficar defendendo agora? Ah meu nobre Queria falar nada não? Mas teu cu está prometido E se eu fizer isso aqui? Nossa agora eu fico sinistro Ô meu nobre Ah tira essa porra desse escudo A sua mão Na moral Luta 1v1 Não usa o Berserk O modo no caso né A armadura é sinistra Mas o modo que está Nossa olha esse mortalzão Olha esse mortalzão de novo mano Que coisa sinistra Venha Venha Piranha Pá tira a mão de mim Nossa eu ia usar Um aliado muito do nada Mano fica tranquilo Só levei em um ataque até agora Nossa aqui está muito bom Até me descuidei aqui na gameplay Ih tomou um dano aí né Tá eu não queria ter que fugir Mas a nossa vida está ridícula Eu não dei nenhum upgrade na vida Reparem ali ó Que tem um reflexozinho Se eu virar desse lado aqui Fica mais visível né Tem um reflexozinho vermelho agora Por causa do olho E eles estão andando igual um cachorro E tem uma aura roxa também Porque eu estou sem vida Só Só mesmo Ai mano Ah eu esqueci que agora A gente dá uns mortais muito loucos Já usa essa tiazinha aqui ó Pra aumentar a nossa defesa Tipo essa defesa artificial aqui Vai servir como uma Como se a gente tivesse dado upgrade Mano Na Na vida Na Na vida Capaz de bloquear tiros Mas eu não tenho nada Pra atirar em você mano Cara o que aconteceu Se eu apertar triângulo Ele vai dar um mortalzão sinistro Deixa eu ver Para o tempo aí Ó Pei Tá Grande uso Apertar o triângulo nele Ainda não acontece nada Ah não Acontece Eu tiro uma lasquinha Um pouquinho maior Aí ó Já lascou um pouco mais O escudo dele Vambora Gustavo Vambora que Vocês percebeu que a nossa capa voltou Um pouco bizarro Mas é insano Ó Contra-ataio Olha esse mortal velho Nossa senhora Leg Ah eu defendi Quem vai matá-lo aqui rapaz Só levei um combo O que você acha disso Agora que eu lembrei Agora que eu lembrei a utilidade Disso aí Mas Mas tirando o fato Que Ele poderia salvar Nossa vida Cara será que se a gente Fizer isso aqui Acho que se isso aqui É pior na verdade Mas enfim Vamos ver aqui o que o triângulo Base faz Vai dar uma sequência Legalzinha mano E dar um mortalzinho No final Estava morrendo Mas pô Morrer no primeiro fight É tranquilo Mano Vamos lascar esse escudo aí Acho que se a gente fizer o Deu o contra-ataque Nesse azulzinho aí Agora Deixa eu só um Ele saltou em mim É foda Se a gente defendesse esse azulzinho Acho que a gente ia fazer Uma lasquinha no escudo Tá Calma aí chefe Lanço Eu esqueci o nome Desse arrombadinho aí Pô Sei lá Acho que era Nossa Na hora que ela Guts rola Rola Guts Tá Não deu pra rolar não Mas tá bom Nossa Mas esse aí Você acertou com ódio Caraca Bicho O cara acertou agora Com Com toda a pompa Então vamos lá Vocês perceberam que o O Serpico agora A habilidade dele Meio que não tá fazendo Muita diferença Porque assim que a gente Baixa no cara Ele já volta Tá ligado Meio baia Mas vamos lá O escudo dele não rasga Não apertei nenhum comando Pra isso Nossa Vai dar pra pegar Que isso Foi quase uma Briga de espada Se é que me entende Toma Agora a luta Começa mesmo Podia até salvar O State aqui Mas vamos lá Vamos continuar Sem chorar Cara Você tá perdendo Muita vida Tiozão Ver ele defendendo Seu escudo Foi muito bom Mas vamos lá Cara Ainda bem Que eu não dei upgrade Nesse maluco aqui Porque sinceramente A habilidade dele Não presta Pra muita coisa No Very Hard No Very Hard Não ia prestar Muito É bem mais jogo Da upgrade No Cara Qual o nome Desse Corno Eu esqueci O nome Desse Otarinho Acabou de aparecer O nome dele Eu não li É que o mais fácil De lembrar É o Puk Um grande uso O que mais vale O que mais vale a pena É o Isidro O Puk E talvez A tiazinha ali Fora isso Só vida E coisas Gostou né Sentiu dor né Claro que Pô A habilidade dele Salva muito No No PVE né Quando não é Um contra um Assim Mas tirando isso Tirando isso Ele é bom Pra ganhar um tempo Só Tipo Se eu não Atacar o cara Tipo Só esses 5 segundinhos Base aí Já dá pra sair Do raio do ataque Dele Tal Então fica a dica aí Se você for Jogar o jogo Na moral O triângulo Não tá valendo Muito a pena não Vale muito mais a pena Atacar o cara Agora que a gente Ele tá sem escudo Vamos Vamos Atacá-lo Foda que ele ainda Joga a gente no chão Mas enfim Nosso raio de alcance Do Ezra Ainda é muito pequenininho Não que seja ruim né Ainda é muito bom Mas é muito pequenininho Essa bombinha dá dano né Não Muito bom Pô Eu gosto de usar Essa bombinha Ela é boa Cara Granbeldi Você morreu Na moral Você se fodeu Toma Perdeu metade Do ombro Metade do ombro Ficou pra mim Claro que eu posso Claro que eu posso Você quer salvar? Claro Claro que eu quero salvar Vou jogar todas as minhas Energias agora Energia no Minha XP agora Mano Eu vou fazer tudo junto Vou salvar aqui no jogo 2 Caso Dei errado Eu espero que não Inclusive Mas vamos lá Aprimoramentos Vamos ver o que a gente pode fazer A gente está com 80 mil Somente O Puck está no máximo O Isidro Acho que não vai valer muito a pena agora Círpico também não E você foda-se Vamos ver A gente pode dar ali na resistência Botar a vida pra 150 Não vai valer o modo Berserk Não vale a pena Isso aqui seria interessante Mas faltou 10 mil Tá ligado? Isso aqui meio que não vai fazer muita diferença Isso aqui também não Braço canhão Não 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 Tá Então vamos na resistência mesmo Tá ali Ou a gente espera Será que vai ter mais um Mais um capítulo? Pô mano Não sei Sinceramente eu não sei Mas enfim Será que a gente espera? Se bem que a nossa velocidade até que está boa Eu achei que está boa ainda E eu acho que é o último Tá ligado? É o último capítulo Dá ali na resistência mesmo Tá Não tenho Tá 20 mil? O que a gente pode fazer? O modo Berserk A gente tem XP pra isso? Não 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 Então a gente pode dar ali na esgrima Mas Tá ligado? Braço canhão não dá Abyssa não dá Quer dizer Abyssa dá Mas foda-se O explosivo é interessante Se bem que O que dá ali para dar ali aqui nos Também não dá Tá Dá para lá no Nesse carinha ali E nesse daqui 10 para 20% Isso aqui é interessante Tá Aí agora já não dá Tá Esse aqui já não dá também Beleza Então Estamos feitos Gastamos todo o nosso XP Vamos salvar aqui no jogo 3 Porque aí se tiver continuação A gente volta no jogo 2 E não dá linha upgrade em nada Se bem que esse bagulho Não vai fazer sentido nenhum Mas vamos lá Último capítulo Último episódio O clã Estamos no fim já Eu acho que eu estava fora do Do enquadramento o tempo todo Talvez vocês estejam vendo Só isso aqui na minha cara Ah Ele que é o dragão É bem que eu estava faltando Cara eu confundi muito hard Eu achava que o dragão Ia ser o O molequinho Mano Viajei demais Agora Não mano É uma salamandra É a salamandra É o Luke Salamander Ele ataca com o rabo Provavelmente Mano Você não toma dano não A gente tem que quebrar Os espinhos dele Vamos ver o que ele faz Porque eu nunca Porque eu nunca Enfrentei esse maluco Eu não sei se eu estou tomando dano Deu um contra-ataque Nem sei como Ah Eu acho que a estratégia Vai ser essa Ficar apertando Um X Estratégicamente Pra ver se a gente Dá ali um contra-ataque Nele Porque ele é bem Mais resistente Que nós No caso Até que a gente tem que Estourar essa porra aí Nossa É eu vou morrer mano Estou sem vida Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Você está igual O Zod Obrigado Puk Tá Vamos mirar aí Um só Porque eu realmente Estou achando que é Tá Vamos dar ali um triângulo Nele Pra ver o que é pra fazer Tá Realmente deve ser Pra atacar Uma dessas paradas Mano Para de se mexer Bicho Bicho zoado Será que esse cara Dá dano Não Cara Ainda bem Que a gente não deu Upgrade Nas facas Essas paradas Mano Como é que é Enfrente esse cara Agora a gente Deu upgrade Nela Eu esqueço Metade das coisas Que eu dou upgrade Ah Caiu Pô Ah Grandioso Deu pra dar dois tapas No maluco Calma aí Calma aí Pô Menina Chata Caraca Eu vi o Sora reclamando Muito desse Apóstolo aqui Será que ele sabia Que dava pra Atacar Seis vezes assim Seis vezes não Duas vezes assim Direto Mas você tomou Um cacete Agora Caraca Já caiu De novo 15 mil Na primeira É a gente Ia ganhar mais Tá Primeira fase Primeira fase Do chefão Ganhamos 15 mil Poderiam ser dada Upgrade Na velocidade Mas tudo bem Ah mano Agora Sinceramente Essa parte É muito engraçada Eu acho O God's Meio que Se conserta E é isso Entendeu Porque a gente Pode Porque a gente É foda Juro você Que se você Tirar o meu O meu Moveset novo Eu vou te dar um Downgrade Na moral Começou ela Fazer as orações Uma coisa que eu acho Meio pai Que nunca muda É a Reação de track É sempre Igual Gutsu Botar a roupa Do Gokuni Cara Esse final Aqui Tá tão Bom Esse final Aqui Tá muito Bom Tá Segunda Parte Eu já posso Fazer isso Aqui Tá Tá Agora eu vou fazer Esse daí Carro porque Não carrega É incrível Vou ver se ele correr Pra cima Se ele vier pra cima De mim agora Eu vou morrer Pronto Agora eu não vou mais A tiazinha tá carregada Ainda não Venha Cheguei muito perto Enfim vamos lá Olha eu também tenho Grande uso desse Muito bom ver você Correndo atrás dos inimigos Nossa o contrato aqui Muito feio Agora Toma uma bomba aí Otário Toma uma bomba Desse inimigo Que é quase um desespero O inimigo tão bom Vé Preciso fazer uma porra Desse Vé Faz isso daqui Vamos lá 5 4 Acho que eu paro o tempo Vamos lá 4 3 2 1 É Não sei exatamente Na conta São 5 segundos Sete Quer aparecer um triângulo aí não É não um jogo Um xil Aí É isso aí que eu gosto O jogo funciona Como deveria Toma uma Quer cair não? Na moral Caio aí mano Bota pra jogo Minha vida mano Olha minha vida Acabei de carregar o pouquinho Esse aqui me frustra Um pouco as vezes Entendeu? Mas se você está jogando Um jogo vai Vai precisar Deu carro um pouquinho Nossa eu morri Nossa eu jurava que ia pegar em mim Eu ia morrer Eu ia ficar muito triste Vou dizer que essa bosta aqui É pra outro jogo Não sei se é real Mas se for Muito bom trabalho Poxa Agora a gente usa essa piranha aqui Tava fazendo o trabalho dela Meio pudre as vezes Vamos lá Tiozão com você chato Vamos lá Aproveita O xil E aproveita que ele está ali Para usar o Tiozão Se a gente der sorte ele cai Nossa tava demorando hein rapaz Poxa Bota que o Poxa nunca caia assim Ah mano na moral Mas não tá dando pra dar porrada nele Parece um pouquinho Dá muito dano Vou tentar dar uma esquivada na próxima Bora Aí ó Foi Caramba Foi o xigma Aparece na moral Na moral Na moral o xigma É Tá bom Aí os o Tiozão Para o tempo Cara quando esse Tiozão aparece na hora Essa certa é tão gostoso Tá vendo que o cara cai direitinho Mas ainda tem onde a gente dá porrada nele Ficar mirado aqui ó Olha que coisa maravilhosa Gente é muita sorte Meio aparece o xigma Não é muita sorte É muita sorte Entendeu Isso aqui você não sabe como isso aqui é difícil E eu que tô jogando mais tempo aqui né Jogando real Quem tá assistindo e já jogou o jogo Sabe como é difícil E pode acontecer esse caso aqui ó Mais difícil ainda E aí ele cai em seguida Ó Mas é isso Quando você pega o esquema Muito certinho mesmo Acontece Mas assim Tem que ser muito certinho Se não Você só se frustra Se me do jeito que esse jeito Vou usar lá nos fudas Aí eu vou tirar a zona aqui Ah vou deixar o ser pico Pra quando Vamos supor Um pouquinho aqui dá umas porrada nele Beleza Olha que vai vir pra cima Mas será que a gente alcança? Tá bom Vamos fazer o seguinte Tentar fazer a estratégia agora Que eu tava falando Tentar umas porrada nele Beleza Tentar fazer isso aqui E apertar x Vou caminhar Não deu Meu amigo Venha Não apertei Vou poder usar o xigma aqui Ia dar certinho também Mas tá bom Por que eu sou Tome consequência assim Justamente porque Nossa vida tá Na metade Só por isso Não fico meio consequente É mas não tava levando Nal lugar nenhum Fica o gatinho dele assim Eu ia falar que não faz essa merda Daí ó Acabou o que ele fez Mano por que você faz essas coisas? Eu nem fumo nada com você Entendeu? Pra começar a não te conhecer Até o início dessa missão Vai truixa Nem se expir Nem se expir Tem poucas animações Que não matam a gente Poucas animações que não matam a gente Ah velho Cadê o ar que ele só não quer cair mesmo Ele não parece muito difícil não É só Quando você me mexe no final da vida assim Ficam meio apelões mesmo É normal É só saber bem o time Tá ligado? É bem difícil É Acabei de recuperar minha vida Você é muito arrombado na moral Aparece o Shigma Ah velho Apareceu mas não Mas não adiantou de muita coisa Eu vou fazer um stage Porque eu não quero morrer Na moral Isso aqui tá Tipo Ele tá difícil Eu vou tentar não voltar no stage Né Mas Não garanto nada Nossa Cara eu fui direto pro tiro dele Mas não morri Fui meio inconsequente agora Ah eu apertei X Tá vamos lá Vou jogar na moral agora Contra-ataque a patinha É muito bom quando acontece certinho O Shigma O Shigma Vamos Vamos que ele já tá ficando bolado comigo já Cara parece que quando ele cospe ele não toma Ele não toma dano Isso é ruim porque ele cospe muito Você andando me deu dano Você andando me deu dano Cara o Shigma não quer mais aparecer Aí foi Só falar Vamos lá Senhor Grumbelt Aí para o tempo Aí para o tempo Primeira vez que a estratégia tá funcionando Primeira não né Segunda Mas vocês entenderam Ô mano Calha aí Na moral Caramba E vem aqui com essa cara sua A Guts O Guts ele é rápido 90% do tempo Quando a gente precisa ele não é Ele tava combando bem até agora Quando a gente precisa dele ele começa a dar 10 Aí ó Foi Vai de novo Aí já pega aqui ó Ele caiu mano O Shigma aparece aí na moral Ele me deu uma patada tipo sai mano Sai que você já bateu demais Eu sinto que o lugar que ele tá ali é meio afunelado Por isso que eu evito É muito fácil dele acertar a gente aqui Agora ele tá no finalzinho da vida Ah é Quando a gente para o tempo nessa animação Ele meio que congela Aí ele desiste de fazer tá ligado Ou o fogo desiste de cair sei lá Ah mano De novo Seguido Nossa Peguei Na moral Na moral Ai o que que eu fiz aqui mesmo Esqueci o que eu tinha feito Talvez eu tenha levado esse dano Só sair da frente dele aqui Nossa eu dei um contra-ataque muito torto Valeu muito a pena ter votado nesse state aqui A gente nunca ia ter essa cena do berserk armor de frente Quer dizer E é por causa de várias oportunidades Mas Mas vocês entenderam o que eu tô falando Aí de novo Seguido Ele me parou Ele me parou Não Ele me parou ou não Não sou corno manso Voltamos na vida que a gente tava Quer dizer Que ele tava Cara eu tô solando o verdadeiro poder de um apóstolo Não sei se você parou pra perceber ainda Acho que se a gente defender a gente não leva esse dano Não sei Não entendi muito bem agora Para o tempo Podia ter usado um moleque primeiro Na moral Para na frente dele aqui Mete essa Agora a gente tá de frente pro arrombado Se a gente der muita sorte Aparece o estigma Mas a gente não tem essa coisa chamada sorte Mas vamos lá O que eu tenho aqui pra usar em Vosima? Isso aqui serve Cara Eu tô quase fazendo esse som que o Puk faz Pra fugir dessa parada Aí eu fui Cara só agora que você viu isso Caraca bicho Você é muito cegão na moral Toma porrada nessa sua cara de De filho da puta sua Vai estigma Pelo amor de Deus velho Apareça Aí ó Foi mano Quer dizer não foi mas Né Morreu mano Morreu mano Morreu mano Acabou pra você Ah sério Sério que você vai resistir mais uma ainda Mano Morreu Acabou pra você velho Acabou pra você mano O cara só não quer ir Entendeu? Ele não quer deitar Que boss foda Na moral Melhor O jogo Isso aqui começou o jogo inteiro Compensou Eu não sei se é porque eu tô com mais saco pra jogar esse jogo Hoje realmente eu tô com Tava com vontade de jogar esse jogo aqui Então pode ser por isso Mas na moral O jogo tá bom hein Esse boss aqui compensou o jogo inteiro velho Na moral Nem puxando o saco não Morreu 15 milão Zerando com a camisa vermelha Tá ligado? A mais despropensa É o Batman Nossa é uma boss fight atrás da outra Que foda Isso aqui compensou o jogo inteiro mano O jogo inteiro Todas as reclamações Calma aí filhão Que você merece um state Ih o jogo começou a dar aqueles bugs de tela Ah é isso que eu tava querendo mesmo velho Uma luta contra você de novo Só que upado agora Venha Venha que eu já sei todos os seus Os seus ataques Nossa Essa Essa trilha sonora mano Ai mano Que saudade de lutar contra você Zod Na moral Não é nem Não é nem pelo hype não Tava com real saudade de lutar contra ele Ah agora que ele tá botando o bracinho de novo Ó Ele fica meio que Mas eu apentei triângulo em você Ah ele Ele acertou o triângulo em mim Ai mano tô lembrando de quando era eu Você Aquele monte de neve Meu Deus A trilha sonora tá bom hein Ainda dá pra fugir dele Tô com muito menos medo dele Não morre Esse cara é o mais Mais fácil do jogo Não é o mais fácil né Mas Defendeu Só tô esperando recuperar minha vida aqui Pra enfrentar você Calma aí Não Não faz isso não Guts Só faz o pássico Para o tempo Para o tempo Para o tempo Parece que ele me pegou Mesmo assim Uh Trouxa Tava aguardando pra você mesmo Vem de novo Você não é foda Se ele pula assim A gente contra-ataca Ele leva um dano fudido Além de perder o braço Além de perder o braço Ele leva um dano Fodido Eu não sei se tem como Contra-atacar isso aqui Ó É difícil acertar esse triângulo nele É difícil acertar esse triângulo nele Mas enfim Mas enfim Mano o Zod não é tão difícil assim Mano Eu não sei se é porque eu jogo Só que não tem muito o que fazer Ah velho O Zod O Zod é um dos melhores apóstolos Ah mentira Para de se achar aí Com todo respeito Sai de cima de mim Não, 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 não Vai combar a gente Talvez a gente morra Morremos De certo Não, não morremos Não sei como Mas não morremos Meu Deus Oh yeah Quem tá aí tão ansioso Para terminar esse jogo Ah na moral Isso é muito chato Se só usa ataque Que eu não sei o que fazer Que cara chato Aqui é muito pequeno Para fugir dele É muito pequeno Para fugir dele Então essa parada aí É melhor realmente Tentar contra Ah velho Na moral Você é muito chato Tá Se você me agarrar de novo Vou enfiar meu bagulho Dentro da sua cara Dentro da sua cara Toma Nossa ele só faz isso Que cara chato Toma Seu bosta Como é que tá Como é que tá meu berserker ali Nossa tá horrível Faz a animaçãozinha De colocar o braço de volta Será que dá pra fazer duas vezes? Dá Agora corre pra longe dele Faz isso daqui Pra Proteger um pouquinho Será que a gente passa Dos odds de primeira? Ah Dá pra fugir dele sim Só que o campo É muito menorzinho Só que se você fizer Um círculo Totalmente estratégico Ainda dá Pior mano A gente não pode nem ser pego Pelo azulzinho dele O azulzinho normal dele Já vai tirar uma vida Fodida da gente Sai de perto de mim mano Cara o Pouke Ele se recusa A carregar Tá vendo? Oh yeah Faz aqui Ele vai dar uma mãozada Na gente Violenta agora A gente só revidou Ah esse combo não mano Esse combo é muito chato É muito longo Acho que o problema todo Não é nem que tira muita vida É que é muito longo Faz aqui Vem pra Esse lado dele aqui Que é o lado que ele perde o braço Grandioso Grandioso mesmo Eu tentei contra-atacar Mas é difícil Até porque é um ataque vermelho Na teoria Ele não tem defesa É tipo esse daí Esse aí até tem Só que é muito rápido É ridículo Esse ataque dele Na moral Acho que vou tentar fugir dele de novo Nossa vida tá muito baixa Pra trocar porrada Diz o cara Batendo no rabo do maluco Venha Fuja atrás de mim Fuja atrás de mim É foda Corra atrás de mim Porque ele tem uma faquinha Pra jogar na cara dele O pior é que esse jogo tem muita cara De que vai fazer a gente Lutar com ele No modo base Eu só não sei se A gente realmente vai ter que fazer Mas que o jogo tem cara Tem Não me Não, não, não Não faça isso não Tava querendo ver se o nosso Handicando tava carregado Pra não ter perigo dele agarrar a gente Mano Sai de perto de mim Velho Nossa Deu tempo Meu Deus Meu Deus Olha esse maluco Velho O cara tava com chifre na gente Deu um gemido de dor Genuíno agora O gemido dele Foi de real dor mesmo Velho Que cara chato Na moral Meu irmão Eu nunca consegui Contra-atacar isso aí Nem no easy Toma nessa sua cara De filho da puta Toma aí também Seu trouxa O bom é que quando a gente vai na bundinha dele Eu tô tentando Mas você só faz esse ataque Vai morrer pro Shigma Vai morrer pro Shigma Vai morrer pro Shigma Morreu pro Triângulo Nossa Mas nem que ele parece que ele tem epilepsia Não, não é isso não É outro nome Você fica tremendo Nossa Humilhado Acho que o Zod nem foi atrás Que ele ficou com Ficou tímido Ou Batman Não, é o Homem de Ferro O Zod correndo atrás É muito legal O Zod correndo atrás Todo pomposo Bora porra Nosso jogo caiu o FPS Ou é a câmera lenta Que bonitinho Ai velho Qual que vai ser a pezinha final Descansar, né? Acabar nem de ver Não, 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 não Inclusive, cadê o Skull Knight? Que bonitinho, gente Não, 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 não Cara, aquela alfa ali É a maior figurante, né? O time punk é foda E o Guns no chão, tá ligado? Cadê o Skull Knight? Acabou, mano Essa foi a cutscene final Kentaro Miura Muito obrigado aí Muito obrigado aí E muito obrigado aí A... Soralinho Muito obrigado aí Tá Agradecimentos mais Eu não lembro o nome De ninguém da equipe Só o Sora Porque ele tá marcado Em todo vídeo, né? É bem difícil não lembrar Teve o outro Que ele também tem canal No YouTube Só que eu esqueci Entendeu? Mas é um cara aí Que ele também tá Envolvido na tradução Claro que tem O resto da equipe Toda, né? Tal Mas enfim Muito obrigado Por traduzir Nesse jogo Eu esperei Esperei calmamente Pacientemente Pela tradução completa E bom Tá aí Berserk Millennium Falcon Do Play 2 E vamos ver se tem coisa No pós-crédito, né? Que eu acho que tem Mas enfim Muito obrigado Por assistir até aqui Se você quiser esperar O pós-créditos Fique aí É... E é isso aí Se você não esperou Até o próximo vídeo Estamos começando agora A série de God for 1 Sem upgrade nenhum No Very Hard E bom Eu estou pensando Em começar também Algumas lives Talvez, tá? E seriam feitas No domingo Por volta de 4 e meia Até 5 horas Sabe? Não, até 5 horas não, né? Tipo 4 e meia 5 horas Por aí Eu não sei Eu não tô pensando Muito na ideia ainda Provavelmente seria de Resident Evil 4 Remake Que eu tentei fazer série Mas não puxou muito bem Aqui não Então talvez A live Atrai um público maior, né? Porque é live, né? Mas enfim Berserk Millennial Falcon, mano Só vou esperar aqui Os pós-créditos Então é isso aí Final do jogo aqui Compensou Todo o estresse Que eu passei Na moral Teve, teve, teve Não, calma aí Para, Goods Pô Os frames tudo avançado Então, rapaziada Pegou a visão, né? Para fazer mecha Na Mecha colorida Na idade média Você tinha que Vestir uma amarradura Insana E quase morrer E é assim que se conseguiu Uma mecha Branca no cabelo Antigamente Bom O mundo de Berserk Galerinha Novas cenas Foram adicionadas Prêmio dos 100 assassinatos E Chevers Foram desbloqueados Novo Sprint Foi desbloqueado Prêmio dos 100 assassinatos Com certeza Eu deixo de salvar os dados Vou salvar aqui no jogo 1 Porque foi onde a gente começou E é onde a gente vai Terminar, não é mesmo? Dados do jogo salvo Uma nova jornada Ah, então tem como dar Tem como dar load Tem como fazer New Game Plus Será que o jogo Fica mais difícil, mano? Então é isso aí Muito obrigado por assistir Até aqui Se você ficou Até o finalzinho do vídeo, mano Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para as próximas notificações É isso aí Falou, é nóis Aí é bom ver Onde é que tá esses Prêmios Ah, tem bom Ó Mano, dá pra fazer Tanta tamanho boa Como é que sobe? Ah Dá pra fazer Tanta tamanho boa Com isso aqui Olha esse Guts Ah, é aqui o Alter Mano, olha esse Guts, velho Mano, só pare de ter Esse ataque pilhético aí Ó Meu Deus, que Guts bonita Punta aqui pra lá Tem a casca Tem a casca do bando Tem o Griffith Será que tem o Pô, cacete Será que tem o Fenton Deixa eu apertar aqui Os novos Falcões Ah, força Não, entrei no arquivo Quero ver personagens Vamos ver aqui Morgan, Slam Charles, Aposto Grandel de Corpus Pipim, Judeu, School Knight Ah, dá pra ver o School Knight Mas o School Knight não tem modelo no jogo Quem é o Varela? Ah, é essa Porra aí Quem é a Flora, mano? Ah, é a Tia Zone Tá, vamos ver o Griffith O Griffith só tem essa bosta aí mesmo Todo concuso, moleque Não, não Para se mexer Para se mexer Mas enfim, rapaziada Muito obrigado Por assistir até aqui Vamos ver os moços Será que tá aqui O O O O Fento Não, também não É Então é isso aí Vamos ver os moços Vamos ver os moços Vamos ver os moços